O governador Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste, representando também o Fórum dos Governadores, se reuniu virtualmente ontem com as equipes da Fundação Oswaldo Cruz e da AstraZeneca Brasil, que confirmou a entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ainda em janeiro. Foi dito que tem a confirmação da entrega pela AstraZeneca ainda neste mês de janeiro das 2 milhões de doses de vacinas e mais ainda, até sexta-feira, entra com o pedido emergencial que permite, em prazo máximo de 10 dias, ele não avisa aí as condições da autorização para o uso da vacina AstraZeneca, tanto desses 2 milhões de doses como do TFA, que é o princípio ativo que o Brasil recebe da AstraZeneca e, através da Fiocruz, faz a vacina pronta para distribuição. Ele vai receber, já a partir de janeiro, cerca de 15 milhões de doses, mas tem todo o procedimento técnico que só começa a ter vacina produzida no Brasil a partir de abril, abril, maio, junho, julho.